Ok, ok. Olá, pessoal, boa tarde. Última aula do ano. Deixa eu virar aqui, deixa eu ver se está tudo ok. Ok. Então, está funcionando direitinho. Ok, legal. Então, gente, boa tarde a vocês. Última aula do ano, né, de recuperação. Nosso platão de dúvida. Não vou mais incomodar aqui as caixinhas do Silvio e nosso professor de biologia também. Então, vamos lá, né, fechar esse último bloco, para que vocês possam fazer a prova semana que vem e ficarem felizes e serem promovidos para o sétimo ano. Tá bom? Então, o que nós vamos ver aqui? Primeiro exercício, complete. Gás que forma a maior parte do ar. Então, o que tem que lembrar que a atmosfera é a camada de ar que envolve a terra. E que nessa atmosfera, nós temos alguns gases importantes. Então, o gás que forma a maior parte do ar. É o nitrogênio. O nitrogênio, ele é muito importante porque é ele que vai ajudar a produção das proteínas de certos compostos orgânicos que são fundamentais para a vida. Gás absorvido pelas plantas no processo de hipococintese. Qual? A planta absorve gás carbônico, combina com a água lá na folha, não é? Mais luz, produz glicose e oxigênio. Tá certo? Então, é o gás carbônico que é importantíssimo para o processo fotossintético das plantas. Gás responsável pelo aumento do efeito estufa. Lembra que a queima de combustíveis fósseis libera muitos, alguns gás de efeito estufa. Então, você tem, não é? Um gás, um gás que é responsável pelo aumento do efeito estufa, que é o gás carbônico, que é eliminado na queima de material fóssil, queima de petróleo, queima de combustíveis e por aí vai, o gás carbônico. É eliminado pela transpiração das plantas. O que é eliminado pela transpiração das plantas? A água. Então, a planta também transpira. Da mesma forma que a gente transpira, a planta também transpira. Às vezes você passa debaixo de uma árvore e você sente que alguma coisa molhou você. Não é? Pode ser fésio de passarinho, alguma coisa parecida, algum animal que está na árvore. Mas, geralmente, é o quê? É a água que a planta está eliminando através da transpiração. Então, aqui, ó, gás que forma a maior parte do ar é o nitrogênio. Gás que a planta utiliza na fóssil é o gás carbônico. Gás que potencializa, intensifico, e vem da estufa. É o carbônico. Gás que é eliminado pela transpiração das plantas é o vapor de água. E esse gás é absorvido pelos seres vivos no processo de respiração, o oxigênio. Então, lembrando que a fotossíntese a planta produz o seu alimento. E na respiração, a gente produz a nossa energia. Lembrando que a planta, além de produzir o seu próprio alimento, através da fotossíntese, ela também respira, produz energia. Nós não, nós só respiramos, só quando o samba produzia energia. Explique o processo de produção do soluteapêutico. Então, como é que é isso? Como é que é isso? Você pega o veneno da cobra, você pega o veneno da jararaca, por exemplo, e injeta um pouco desse veneno no corpo do cavalo, no sistema imunológico do cavalo, faz a produzida de corpos. depois de um certo tempo, você tira uma parte do sangue do cavalo, purifica esse sangue, extrai os anticorpos, e esses anticorpos são misturados com uma substância que vai virar o quê? O soro terapêutico, que é o soro antiofítico, que é o soro que vai neutralizar a toxina, o veneno ou antigo. Então, dá? Jararaca. Aqui, já falei, né? Olha lá, o animal, o cavalo recebe vírus mortos ou parte de vírus e produz anticorpos contra ele. Parte do seu sangue é retirada e é usada na produção do soro. O soro protege os anticorpos produzidos nos cavales e é educulado no divino. Eu falei aqui o caso do veneno da cobra, mas pode ser também outros antigos, né? Utilizados na produção do soro terapêutico. Neste trimestre, estudamos vários conceitos de física, como máquina simples, térmica e escalão. As colunas abaixo referem-se a aplicabilidade desses. Defina os equipamentos abaixo. O aqui, que é o coletor solar, é uma placa que você coloca no interior da sua residência e essa placa vai absorver a luz e transformar a energia luminosa em energia térmica e até mesmo, dependendo da situação, energia elétrica. A garrafa térmica é uma garrafa que retém o calor, tá bom? Ou retém o frio também. E a geladeira é uma máquina que serve para gelar, produzir gelo ou resfriar determinados alimentos. Vamos ver. Tá lá. São grandes paideiras que captam a energia do sol e as utilizam para aquecer a água. Tá bom? A garrafa térmica permite conservar a temperatura de bebidas, tanto quentes quanto frias como quentes, por um bom tempo. E a geladeira retira a energia térmica dos alimentos. Não é? E do seu interior que acesse para o ambiente. Então, é isso que a geladeira paideira retira a energia térmica dos alimentos e os alimentos ficam o quê? Mais frios, mais geladinhos. E, consequentemente, o processo de conservação desses alimentos na geladeira vão durar mais tempo. a dengue, a chikungunha, a dengue, a chikungunha e a zika destacam-se pelo fato das três doenças apresentarem o mesmo agente causador. Não. Apresenta o mesmo vetor, o mesmo agente veículo do vírus. Tá bom? Mosquito. Não é o agente causador, não é o mosquito que causa a dengue, a chikungunha e a zika. São vírus, são setas de vírus diferentes. O que é igual aqui é o mosquito. Tá bom? O outro. Emuleiro grávido, as ovelhas da chikungunha e da zika podem passar para o enviando e afetar e afetar o desenvolvimento do sistema nervoso. No caso aqui é o zika, não é da chikungunha. O zika é que afeta. Se atravessar uma rede paciental e atingir o embrião, a criança pode vir a nascer com microcefalia, com problemas de desenvolvimento anátona funcional do sistema nervoso central. A vacinação é uma medida de prevenção realizada em regiões em denícias. A zika, denícias, chikungunha, não. A vacinação na verdade não é só em regiões em denícias. A vacinação é um medicamento que é uma tega teúdica que serve para nos imunizar de um lugar dessa doença. Não é só aquela saúde. Tá bom? Vamos lá. Vamos completar as palavras abaixo. Então, você tem aqui uma caixa de palavras, chaves, conceitos e chaves, você vai colocar esses conceitos e chaves aqui dentro. Medida utilizada pelo sistema internacional de unidade que serve para medir a quantidade de calor transferida de um corpo para o outro. Joules, tá? Da unidade que você usa para medir a quantidade de calor de um corpo para o outro, no caso de transferência, é Joules. Lembrando que um corpo mais quente sempre vai ceder a sua temperatura para um corpo mais frio até atingir o ponto de equilíbrio térmico. Grandeza da física utilizada para medir o grau de agitação das moléculas. Então, o que é o calor? O calor é uma forma de energia em trânsito. Toda vez, por exemplo, que um objeto é aquecido, as moléculas ganham energia cinética e essa energia cinética é transferida de um átomo ou de uma molécula para outro. Tá? O calor. Então, esse calor, esse grau de agitação pode ser medido pela pela grandeza física denominada temperatura. Colocar a mão na testa de uma criança para verificar se ela está com pele, esse é um processo de sensação térmica. Então, quando você colocar a mão na testa de uma criança para ver se ela está com pele ou não, não é? Você está usando o princípio da sensação térmica. Você está utilizando alguns neurônios sensoriais, neurônios térmicos que existem aqui na sua pele e que você consegue verificar a temperatura no grau frio ou no grau quente. Só que a nossa mora não é tão eficiente quanto o termômetro. Tá certo? ela nos dá uma pequena sensação, uma pequena interpretação da temperatura do indivíduo. Então, esse termômetro entre aspas manual, ele é falho, ele não é preciso como termômetro de mercúrio. Por exemplo, se uma parte de terra está tentada no ambiente que for elevado ao fogo, ela se aquecerá e superará o aumento de volume. Isso mesmo, chama-se dilatação térmica. Lembra dos tílios do trem? Durante o calor entre os tílios do trem existe o que? Um espaço. Quando o tílio fica muito exposto ao sol, ele aquece e ele dilata. Dilata-se. Ele dilata, a tendência é diminuir esse espaço. O contrato também é verdadeiro. quando escurece, o tílio perde calor, ele resfria e contrai, aumentando o espaço entre eles. Qual o tipo de combustível que é utilizado nesse carro aqui? No caso aqui, é a gasolina, petróleo, esse carro é o que? É combustível fóssil. Que combustível fóssil? Carbão ou petróleo? Petróleo. Mas o que do petróleo? A gasolina. Está certo? A gasolina. Qual o tipo de combustível que a gente está usando aqui nessa maria com massa? Aqui você tem uma caldeira. Você tem uma caldeira, você tem água quente para aquecer essa água quente e transformar essa água quente em vapor e esse vapor e energia mecânica você vai usar o combustível fóssil de que tipo? Carbão. Você joga o carbão aqui, o carbão pega fogo, aquece a água, a água tira vapor e esse vapor vai movimentar os pistões que ajudam na locomoção desse trem dessa maria com massa. Qual o combustível sólido, o combustível sólido e o carbão vai dar para vocês? Olha aí. Então, nós terminamos a nossa revisão de hoje. Vocês perceberam que bem light, bem tranquila, não é? Então, preste atenção, gente, nas aulas de... nas seis aulas que nós tivemos de recuperação, tá bom? Seis aulas da Lívia. Nessas aulas nós temos a essência, aquilo que é mais importante para a nossa prova de recuperação. Certo? Dê uma lida nesse capítulo, reveja as aulas de recuperação e você vai se dar bem. Então, dê boa prova, muita calma, eleve o seu pensamento ao Pai do Céu, para te dar serenidade, calma, a fim de que a sua memória, aquele momento de ansiedade e nervosismo possa funcionar. Não é? E você ir bem. Um abraço grande para vocês e até qualquer momento, se Deus permitir. Felicidade a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.